Então você vai ficar longe de todo mundo, é isso? Quando você for viajar, eu vou ficar com quem aqui na escola? Sozinho? Fico aqui. Adivinha quem é? Eu vejo o maior tempo da minha vida com uma coisa que eu nem sei se eu quero. Lesado, eu vou estar gostando de você, você não percebeu, não? Brasil. Léo. Brasil. Sonny. Léo! Eles estão ficando? Não me tire da sua vida, não.